Olá meus amigos, é aqui, é o Absalom Cigano. Desculpem lá eu estar assim a falar um bocado rouco, porque estou com um bocado dificuldade de cantar, porque tive demasiado tempo a ensaiar, a ensaiar, e pronto fiquei assim um bocado rouco. É normal que eu fique assim, mas quando canto a voz volta sempre ao normal. Mas entretanto, vou-vos mostrar, ou aliás, vou-vos mostrar como só eu realmente canto. E há pessoas que na Youtube, como eu estou com o destrado lá, que dizem que eu canto mais baixo do que qualquer pessoa, como 3, 4, 5, 6, mas é assim, pessoas que estão na net, como poucas pessoas que tocam piano, seja espanhol, se não estou a entender, este tom que eu estou a fazer aqui. Só realmente eu. Mas, empresadamente, este tom está no 10. Está no 10. E é assim, eu agora, só vou-vos provar, vou cantar no 12, que é este. Vamos lá amigos. Vá. Tenho o que te falar Ai, eu amo uma mulher. Ai eu amo uma mulher, Te amo tanto Te amo tanto Se cada vez que eu me lembro Eu me farto de chorar É de pena que eu tenho eu É de temor, de te fazer de sofrer Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Mas eu te amo Espero que gostem, meus amigos Mas que nunca me duvidam mais Porque este aqui Sou eu realmente Absoluto e esmeia